Salve, salve galera, Castornar e hoje com mais um vídeo dessa vez aqui, Fortnite aqui pro canal Lembrando galera, não esquece de deixar o like, se inscreve, compartilha, que isso ajuda muito Tô com o microfone diferente, então minha voz deve tá um pouco melhor, um pouco não, bastante melhor Comparada aos meus últimos vídeos e lembrando que eu tô sem fone, então tô usando meu fonezinho aqui do celular mesmo O microfone da Playstation Camera, então isso eu não tenho que ficar aqui trombolho gigantesco ali no ouvido Pra poder jogar, tá ligado? Então, vamos lá, vamos pra partidinha aqui, eu vou tá jogando aqui esse modo aqui, Dominação na Discoteca Porque é um modo que eu gostei muito que veio, né, aqui nas atualizações anteriores E eu vou jogar antes que ele saia definitivamente aí do jogo Pelo menos foi um modo que eu gostei muito e eu acho que ele pode manter aí no caso a Era dos Planadores Eu acho que ele mantendo a Era dos Planadores seria bem legal Ou pelo menos saísse esse modo de dança e ficar só a parte do ressurgimento instantâneo, eu acho que seria bem legal Então galera, vamos pra partida aí e eu já vou Então, gurizada, voltamos aqui pra partida, então vamos cair em torres tortas mesmo Vamos lá, eu gosto muito desse modo E aí galera, vocês preferem esse modo solo, tá ligado? Eu prefiro muito mais esse modo porque assim eu consigo trazer um conteúdo mais direto, tá ligado? Eu não tenho que ficar ali tentando várias e várias e várias partidas Vou pegar uma partida com bastante kill e uma partida frenética Mesmo com que esse modo aqui seja mais fácil de ganhar, mas é mais simples de eu jogar ele, entende? E também fica um vídeo mais com kill, tá ligado? Não fica uma partida, um vídeo só de jogada, só de eu jogando, tá ligado? Só eu jogando, eu faço uma live que vocês assistam, eu sou jogando aqui tranquilamente, tá ligado? Bem, uma coisa que eu sempre tive dúvida que eu vou levar pra ver se conta, tá ligado? É pra alguém dançar usando isso Mesmo assim a pessoa fica ali dando ponto em cima da pista de dança Eu acho que seria legal isso aí, não sei se conta, nunca tentei Vou dar uma olhada agora Hum, P90, P90 aqui é brava nesse modo Vai pegar bastante kill E agora uma coisa que eu percebi é que a gente já tá vendo recarregado Então não tem que ficar recarregando toda vez que morre, velho Isso aí era impossível, velho Isso aí era impossível na questão de chato, tá ligado? Era totalmente chato você cair Já querendo treta Aí você olha a sua 12 e tá sem arma, tá sem bala Você vê sua R e tá sem bala, tá ligado? É triste, velho É bem triste isso A outra coisa, em ponto de escudo também Eu não jogo muito de escudo, eu jogo mais sem escudo mesmo E só pego kill, tá ligado? Perder esses modos aqui, eu não tô nem aí, tá ligado? Por perder esse modo Pra mim, o importante mesmo é kill Tipo, eu dou uma luteada num prédio Pega ali uns trezãs de material e rusho, tá ligado? Já vou pro meio da play aqui Já vou tentar pegar a kill Que é a coisa mais certa a se fazer, né? Galera, outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês É que o meu youtuber que eu tô pegando muito de referência De inspiração agora pra continuar o canal É o Rochangamer, cara Eu vou deixar o canal dele aí na descrição Pra você estar conhecendo Pra quem não conhece ainda É um canal muito bacana, velho Que cresceu muito esses últimos dias, tá ligado? Essa última semana, tá ligado? Ele cresceu absurdamente Tá, matei um Matei outro Fica tranquilo, cassorzinho Opa Ah, tá, ele tá lá Ah, meu time inteiro vai cair em peso agora O time dele também tá ali em peso, velho Tem que tomar cuidado Meu ar E esse hotel cinco estrela aí que você tá construindo, meu boy Com Wi-Fi Impressionante, hein? Vamos capturar rapidão aqui Jogar aqui só na quebrada Jogar o ritmo louco aqui Essa dancinha é muito louca, boy Tá, dominamos aqui Meu amigo Eu assustei que esse tiro de sniper aqui Chetar O cara tá atirando aqui e quebrando meu negócio Só que beleza Sobe, 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 sobe Ah, velho Caraca Se ferrar, jogo It's real, velho It's real O merda do cara pousou nas minhas costas, velho Oh, mas que jogo é esse, meu irmãozinho Que Brasil é esse Ah, velho, que ódio O que que pensa uma pessoa colocar um Fortnite em cima da casa, meu irmãozinho? Tá com duas kills aqui O cara, os cara tá com... Nossa, meu irmão Esse cara tá com nove, o negócio assim Não é dez, não é? Não, onze, velho Não sei nem fazer conta mais Eu tô até dormente aqui Ah, não Nem foi cagado esse tiro Vamos ruxar aqui pra cima Porque é onde que os inimigos estão Olha lá Tá vendo como é que os caras trouxas, velho? Os caras caem atrás de nós, velho Vou começar a fazer isso pra pegar kill também Essa borra de jogo, meu irmãozinho Os caras só tão pegando kill dessa forma, velho Caindo atrás do povo, velho A gente tem nem como jogar o jogo, né? Porque se você olha pra trás, tem um cara Dessa forma, cara, é bom, tá ligado? Eles é burro Aí tem uns que roubam a minha kill Mas fica tranquilo Eu tô até acostumado, tá ligado? Bem, o mais legal é esse carinha aqui Que vai tomar das cotas Cadê meu amigo? Meu asamiguinho.com Caí na treta, velho Caí na treta, tá ligado? Caí na treta Mas tá, já causei danos aqui Vou dar uma olhada aqui nos desafios da semana 5 Que saiu hoje Já corre na automática aqui Enquanto eu vou dando uma olhada aqui nos desafios da semana 5 Caus danos de SMG Legal Vou completar essa agora Caus danos com escopetas Hum, complicado, complicado Isso de se já começar, velho Recarregado é lindo, cara Você não tá entendendo Quão isso é bonito, velho Ah, meu Deus do céu Não acredito Cara, eu acho que uma coisa Isso é fato Mas Depois que eu tava fazendo os testes Com esse microfone aqui Minha voz fica bem mais grossa aqui, meu irmãozinho Mais falha ainda Mas A minha voz falha normalmente, né? Quem assiste as lives aí de vez em quando Tá ligado que minha voz falha muito Mas Tá bem diferente, velho Minha voz tá bem mais grave Tá bem diferente isso Então o cara morreu aqui do meu lado Fica tranquilo Eu já vou ruxar pra esse carinha aqui, tá ligado Bom dia Meu amigo Ah, velho Não dá tempo de virar Não dá tempo Definitivamente Tem que aumentar a minha acessibilidade logo, velho Eu tenho que treinar uma acessibilidade um pouco maior Mas eu gosto muito da minha acessibilidade no momento, velho É que tipo, eu consigo ter muita agilidade É muita precisão do que agilidade, tá ligado? E eu prefiro ter muito mais precisão do que agilidade Mas ter os dois também, obviamente, é perfeito, tá ligado? Mas eu não dou conta de ter os dois ao mesmo tempo Quando eu tinha uma acessibilidade um pouco maior Eu sentia que eu acertava bastante tiro cagado, tá ligado? Isso é fato Mas não é simples, tá ligado? Ter uma acessibilidade alta Carrava muito tiro também, velho Acertava muito tiro cagado Mas também Errava tiro parado, tá ligado? Então era absurdo Ainda tô com 6 kills, velho Isso é impossível de acontecer nesse modo, velho Porque eu tô nubando muito, tá ligado? Isso é fato Eu tô nubando muito, velho Eu tô nubando tipo cinética com o amigo meu, tá ligado? Tô igual ele jogando esse modo aqui Tô só ruim, tio Saudade dos meus tiros de pump Quando era assim Toda partida, tá ligado? Tá Não falo mais nada desse choco Eu falo aqui em concentrar a bandeira, velho Vou começar a dominar a bandeirinha Ah, não vou, não Não vou, não Deixa quieto Fica tranquilo Qual é, galera? O que vocês acham de um vídeo por dia E um vídeo extra, se possível? Porque, por exemplo Eu posso trazer um vídeo por dia Ah, denominado a um jogo por dia, tá ligado? Um jogo diferente por dia Sei lá, Fortnite, segunda, terça e quarta, tá ligado? Ou sei lá, segunda, quinta e sexta Coisas do tipo, entendeu? Ah, e outros dias, outros jogos E todos os dias eu tenho a chance de ter um vídeo extra Porque, obviamente, Fortnite tem atualização Então vai que ter uma atualização aí Inesperada Ou uma atualização mais legal aí Que eu possa trazer em um vídeo Tá ligado? O que vocês acham? Comenta aí embaixo Não sei, cara, ainda Definitivamente eu não sei o que eu vou fazer Porque o bom de ter Vídeos Horário de vídeo, tá ligado? É que você pode estar postando aí O pessoal que acompanha seu canal É mais chance de eles aparecerem, tá ligado? Porque eles já sabem mais ou menos o horário que você posta O ruim É que você não pode postar nada, tá ligado? Você fica limitado a um vídeo por dia, tá ligado? Às vezes você tem um dia que você tá animadão Você quer postar 15 Tem um dia que você não quer postar nenhum, tá ligado? Normal Tá, anubei agora Agora eu anubei Não vou mentir não, velho Agora eu anubei muito Tá, eu completei tudo numa missão só Beleza Completei praticamente tudo aqui Que eu tinha em uma partida Mas ok Tudo não, né? Mas a maioria Ok, ó Meu time já Tá quase empatando aqui A gente tem que manter, tá ligado? Manter é a meta Matei e morri, velho Se tivesse como ver aqui Quantas kills Eu já morri Quantas vezes eu morri já Eu teria bastante já, velho Esse modo, cara Como é um modo 50-50 É um modo totalmente diferente ali Do solo, duo, squad, velho Eu podia ter uma tabela de liderança ali Mostrando quantas vitórias você tem Eu acho que seria bem bacana, velho Porque tem muita gente Que gosta muito mais jogar esses modos Do que um solo, um squad, tá ligado? Eu principalmente Eu tenho muitas vezes Que eu prefiro muito mais jogar esse modo Do que um solo, um squad em si, tá ligado? Prefiro muito mais jogar esse modo O que eu acho mais divertido Minha cachorra tá latindo E me perdoem Mas ok Bem, dá pra gente farmar ali, velho Olha o tanto de construção em volta dessa Dessa criança aqui Chamada Meio, tá ligado? Aí eu nobei muito Aí eu nobei feio, meu amor Você matei o mesmo Nem se eu morri Mas eu matei da mesma forma Que você matou meu amigo, tá ligado? Tá de sacanagem O cachorro tá latindo na minha janela, meu irmão Isso é sacanagem demais Ok, não vou ficar puto Não vou ficar puto Não vou ficar puto Não vou ficar puto, relaxa É fato Se não vou ficar puto O cachorro não fica puto Cadê? Agora eu tô puto Ô Paty! Minha cachorra, Paty Sim, minha cachorra chama o Paty, tá? Nossa, velho Cachorra chata, meu irmãozinho Meu amigo Ai, eu vou perder Minha equipe Minha equipe vai perder Não é possível Não é explosivo Não é explosivo Velho Não é impossível É impossível O que tá acontecendo aqui Sabe por quê, cara? Não é possível, velho Eu caio e morro, tá ligado? É literalmente Eu caio e morro Essa partida aqui Dava pra muito pegar recorde Dava pra muito pegar recorde Porque tem muito batatinha aqui, velho Tem muito batatinha mesmo Porque eu não vou pegar recorde Simplesmente pelo fato Que eu não consigo Ficar vivo por um segundo, velho Eu caio e já tomo tiro Conta, galera, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá, eu durei Agora eu durei Tá, roubaram minhas duas kills, velho Ai, você tá de sacanagem Matei ali, tô tudo bem Tô safe Olha o cavaleiro negro aí Apareceu duas vezes Colado na minha câmera, velho Será que é alguma Algum sinal? Será que o cavaleiro negro Vai voltar na... Mentira Teorias Ué, galera O que vocês acham aí Dos vídeos agora? O que você já tá achando Do conteúdo aqui do canal? Galera, comenta aí embaixo, velho Eu tô gostando Desse formato Das thumbnail Eu tô achando muito bonito, velho Muito bonito mesmo, tá ligado? Mas... É pouco complicado fazer aquelas thumbnails E... Tá, perdemos A colocação aí Ficou em segundo lugar Mas ok Galera, lembrando Não esquece de deixar o like aqui embaixo Não esquece de se inscrever Que isso é muito importante, tá ligado? Vamos voltar aqui no lobby Só pra ver quanto que eu consegui aqui De missão Certo, galera Então já apareceu aqui, ó Subida de categoria do passe de batalha Você alcançou a categoria 58 Dois itens foram desbloqueados Olha, um papel higiênico E sem V-Bucks Certo, rapaziada? Eu já consegui comprar aqui um... Uma categoria Eu vou estar comprando aqui Ai, por que você está comprando categoria? Eu vou ganhar V-Bucks aqui no Salve o Mundo Então eu vou poder estar comprando no próximo passe, tá ligado? Já que eu não gasto dinheiro mais com o Fortnite A questão é eu não venho mais na loja aqui E compro o V-Bucks Pelo menos não no momento Eu não estou com intenção de gastar dinheiro com o Fortnite Então eu vou estar comprando algumas categorias Até eu desbloquear ali Os 800 V-Bucks no Salve o Mundo do... Do dia 112 Ali depois eu só farmo mais 100 V-Bucks aqui, ó Rapidão, ó Pego os 100 V-Bucks aqui E compro o próximo passe Que ainda está um pouco longe ali Tem 40 dias aí Então é isso Galera, muito obrigado por ter assistido Deixe seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever Vídeos dessa forma que dá um pouco de trabalho, velho Dá um pouco, não dá bastante trabalho Principalmente pra quem edita aí no ShareFactor No PlayStation 4, tá ligado? Que é bem complicado de estar lá Mas mesmo assim, galera Dá uma força, dá um apoio Que ajuda muito, tá ligado? Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido Deixe seu like, se inscreve E valeu É, não é isso É, não é isso É, não é isso É, não é isso Obrigado.